Estou muito feliz de estar aqui. Estou feliz porque os meus amigos, aqueles que eu convidei, aceitaram o meu convite. E eu sei que cada um aqui que convidou alguém está feliz porque o seu amigo também veio. Mas eu quero dizer para você que nós que convidamos você para estar aqui fomos apenas portavórios. Você foi convidada por Deus. Jesus, você aceitou o convite de Jesus para estar aqui. Não foi o meu e nem das pessoas dessa igreja. E eu estou muito feliz com isso porque você aceitou o convite de Jesus. Eu estou feliz também porque eu procuro sempre lembrar que nós temos aqui a liberdade de louvar, de falar de Jesus em alto e bom tom, com toda a liberdade do mundo. Existem tantos países onde as pessoas dizem ir lá para os corões das casas para poder falar do Senhor. Aqui a gente pode falar no microfone, aqui os vizinhos todos podem ouvir. Com total liberdade. Isso é motivo para comemorar. É motivo para a gente falar com grande alegria. E eu estou feliz por isso também. Nós falamos aqui de um Jesus que está escrito aqui nesse livro. A Bíblia. Esse livro, ele conta muitas histórias de milagres. Milagres que foram feitos há muitos anos atrás. Milagres maravilhosos. Deus abriu o mar. Deus mandou o maná do céu. Jesus curou os céus. Deus deu vida a ossos secos. Mas eu quero dizer para você que essa história aqui é muito atual. Deus está fazendo as mesmas coisas no dia de hoje. Deus fez na minha vida. E eu vim aqui contar para você a minha história. Para que você saiba que esse Deus de milagre continua fazendo milagre hoje ainda. Na minha vida, quando a esperança estava morta, Deus fez ela ressuscitar. Quando não tinha mais caminho para mim, eu tinha chegado no fundo do poço. Ele abriu o mar na minha vida. Ele abriu os caminhos. Deus restaurou a minha alegria. Deus tirou a venda dos meus olhos porque eu era cega espiritualmente. Ele curou a minha cegueira espiritual. Todos esses milagres acontecem hoje. Nos dias de hoje. Desde que eu me entendo como gente, eu ouço falar que o ser humano vem questionando coisas que angustiam o mundo. Tem algumas questões que até hoje não foram respondidas pela maioria. De onde eu venho? Para onde eu vou? O que eu estou fazendo aqui? Os filósofos estão quebrando a cabeça até hoje para descobrir qual é o sentido da vida. De onde eu venho? Para onde eu vou? Estão fazendo máquinas aí, gastando milhões para poder reconstruir o Big Bang para entender a origem da vida? Eu também me perguntei isso. Eu me perguntava isso desde pequenininha. Desde criança, eu já tinha essas questões dentro de mim. Eu era uma menina muito tímida. que eu fui criada no interior e eu vivia enclausurada num mundo muito particular. O meu mundo era muito pequenininho. Mas eu tinha sonhos que eram muito grandes. Na verdade, eu só queria isso quando crescesse. Eu queria crescer para ser sábia e mudar o mundo. Pouquinho, né? Só isso que eu queria. Nada mais. Se eu conquistasse isso aí, isso eu estava bem. Só que na minha infância, eu comecei a sentir que isso era só uma fantasinha. Isso não ia acontecer. Quando eu fiz 18 anos, eu saí do interior e vim para o Rio para estudar. Não era fácil. Uma menina da minha idade, primeiro a passar no vestibular, eu não era lá grande coisa como aluna. Meus amigos falam que eu era. Eu não acredito que era. Mas eu consegui passar no vestibular da primeira vez, vim para o Rio para estudar psicologia. Eu morava aqui em Niterói. E quando eu comecei a estudar, eu entendi que eu ia descobrir o segredo da vida, que eu ia conseguir responder essas questões através do estudo, do conhecimento, do intelecto. Eu lia muito. Conversava com muitos intelectuais, estudava muito. Para mim, a fonte do saber estaria nos livros. E foi aí que eu comecei a buscar. A buscar o segredo da vida. Eu confiava muito nas pessoas intelectuais. Para mim, os intelectuais eram aqueles que sabiam, já tinham encontrado essa resposta. E aquilo que eles acreditavam, eu apostava. Só que muitos desses intelectuais acreditavam em muitas filosofias, em saberes, em crenças esotéricas, como cristais, pirâmides, numerologia, enfim, um monte de crenças. Eu não me envolvia com nenhuma delas em especial, mas eu apostava em todas. Afinal, quem defendia eram pessoas muito inteligentes, brutas, que para mim, elas tinham o saber. Deus, para mim, era uma força cósmica, uma energia que envolvia todas as coisas, que estava em todos os lugares. então, qualquer caminho leva a Deus. Se Deus está em qualquer lugar, qualquer estrada vai me levar a Ele. Jesus era coisa de crente. E crente, para mim, era gente ignorante. Gente que não tinha cultura, não tinha informação, não tinha dinheiro para ir para outro lugar e para a igreja, porque é o único lugar que era para se divertir. Então, para mim, crente é aquela pessoa bitolada mesmo, que se enganava com aquilo que ouvia dentro da igreja, para não ter que questionar e que pensar e que buscar a informação onde devia buscar de verdade. E, eu me afastava de crente. Muitas vezes, eu tive a oportunidade de ir em uma igreja, muitas vezes, eu tive a oportunidade de ouvir falar em Jesus, mas eu, me bitolar com aquelas crenças, de maneira nenhuma, eu queria uma coisa maior, eu queria mais do que ficar ali com a venda nos olhos. Isso, para mim, era acreditar em Jesus. Numa época da minha vida, eu comecei a crer no sobrenatural. Eu comecei a me encantar com o sobrenatural. Aquilo ali já desafiava a ciência. A primeira ciência, para mim, era um Deus. Cientista, para mim, era Deus. Era aquele que tinha, de ti, tinha um poder. Depois, eu comecei a me encantar com aquilo que desafiava a própria ciência. As questões sobrenaturais, histórias que ninguém podia explicar. E comigo aconteciam algumas coisas que me instigavam mais ainda, porque eu acabava me envolvendo com aquelas histórias. Mas, gente, um dia, um dia aconteceu, de eu ter a oportunidade de conhecer uma história sobrenatural incrível, fantástica. Eu fui na casa de uma amiga, ela estava passando por um problema muito sério com o filho. O filho dela estava envolvido com drogas. e ela me mandou me chamar. Quando eu cheguei lá, ela me contou uma história sobrenatural muito interessante. Ela disse que uma vizinha, que era de uma igreja evangélica, tinha levado na casa dela uma moça chamada Rosângela. Essa Rosângela nunca tinha visto a minha amiga. Foi lá pedindo da vizinha. E a minha amiga começou a contar o que tinha acontecido na casa dela com a história da Rosângela. A Rosângela chegou e começou a orar por ela. E a Rosângela disse que Deus estava falando para ela algumas coisas sobre a vida da minha amiga. E ela começou a revelar o que Deus estava falando. E eu comecei a ficar encantada. No fim, a minha amiga disse que a Rosângela falou assim, eu só posso sair daqui depois que eu tirar do quarto do seu filho algo demoníaco que alguém deu para ele. E a minha amiga falou, o demoníaco na minha casa, não tem nada. Você não vai encontrar nada. E a Rosângela falou assim, me mostra onde é o quarto e eu te mostro o que tem lá. Minha amiga levou ela até o quarto. Ela levantou o colchão do garoto e embaixo do colchão tinha um cartaz gigante de uma moto passando pelo fogo. E o fogo era o desenho perfeito de uma cara de um demônio. A minha amiga chorou, ficou apavorada, assustada com aquilo, queimou na mesma hora e me contou detalhes dessa história. Gente, para mim foi um show fantástico. Eu fiquei encantada com aquele negócio. Eu falei, é disso que eu gosto. Esses espetáculos que me encantam. Pediu o telefone da Rosângela, levei para casa e no dia seguinte estava eu lá ligando para ela. Olha, eu precisava de oração tanto quanto ela, que a minha vida estava um caos. Meu casamento era um inferno verdadeiro. Eu tinha mais problemas do que qualquer um podia imaginar. Eu precisava de oração, mas eu queria um show, eu queria um espetáculo. Eu queria como um show de mágica, que não dá para descobrir qual é a mágica, mas ia fazer pertinho de mim, então aquilo me instigou. Liguei para a Rosângela, contei como eu tinha conhecido e falei com ela, lógico que eu não ia pedir um espetáculo, porque eu não era burra também. Eu falei para ela que eu queria oração. fiz de conta que eu era crente. A Rosângela perguntou como é que você chama? Falei, Elizabeth, uma vozinha assim, vocês precisavam ver, não ganhava qualquer um. Como é que você chama? Elizabeth. Como é que é o seu telefone? Falei meu telefone. Aí ela falou assim, Elizabeth, eu já tenho o seu nome e o seu telefone. Agora o dia que Deus mandar, eu vou, viu? Desligou o telefone da minha casa. eu falei assim, além de ignorante, crente é estúpido, mal educado. Rasguei o telefone da Rosângela e falei, nunca mais eu falo com essa grossa. Porque para mim, crente era assim, você fala que está com problema, ele corre para orar. É isso? E eu não entendia como que aquela mulher tinha descoberto que eu estava mentindo. Não passava pela minha cabeça. eu fui, desliguei o telefone, rasguei o telefone dela e falei assim, essa aí nunca mais eu falo com ela. Eu perdi uma boa chance de encontrar Deus pelo amor. Deus tinha me dado tantas oportunidades antes. Me deu mais uma e eu rasguei aquela também. Falei não mais uma vez para ele. Eu dei fora aquele telefone e quem não conhece Deus pelo amor conhece pela pela dor. Meu coração era muito duro. Eu era prepotente, arrancante. Eu achava que eu apostava naquilo que eu acreditava e ninguém ia me tirar. Eu não abria espaço para coisa nenhuma mais. Eu não deixava aberto uma frete, um espacinho para Deus falar. Meu coração era duro. Não tinha outro jeito. Pelo amor não ia. Teve que ser pela dor. Passaram-se seis meses desse episódio. Eu esqueci da Rosângela. A Rosângela esqueceu de mim. Um dia eu estava em casa e aí eu escutei um barulho na sala. Seis meses depois desse episódio. E depois que eu ouvi aquele barulho eu fiquei muito assustada porque naquela época eu era casada meu marido não fechava a porta de jeito nenhum. Então eu tinha um medo enorme de que alguém entrasse e roubasse meus filhos. Podia levar até o apartamento mas não podia levar meus filhos. E eu fiquei assustada achando que alguém tinha pegado meus filhos. Quando eu acordei eu vi, pulei da cama quando eu vi a porta já estava aberta. Eu fui correr para o corredor. Eu ia encarar o bandido. Eu fui correndo para o corredor para ver quem estava saindo de dentro da minha casa. Era o meu marido que estava indo embora. Ele passou a noite toda arrumando as coisas dele e de manhã na hora que ele quis que eu soubesse que ele estava indo embora ele fez barulho e aí eu acordei. Ele não deu tial não combinou não discutiu não programou nada. Ele simplesmente pensou com ele vou deletar essa parte da minha vida e vou começar de novo. Esqueceu da gente e foi embora. Gente foi o caos. não caos por causa dele porque apesar de gostar dele eu sofria tanto que ele ir embora era um alívio mas era a situação que ele foi embora. Foi uma situação que me deixou sem saber o que fazer porque eu que trabalhava na minha casa ele não fazia nada. Quer dizer ele ficava em casa cuidando das crianças e ele era um paizão pelo menos como pai lá perto deles ele era. Depois que saiu de casa não que nunca mais se importou com os filhos mas enquanto estava lá durante o dia ele jogava água com sabão dedicado para as crianças fazerem escorrega. Ele bagunçava a casa inteira fazia da casa um parque de diversão para as crianças. Eu chegava de noite e eu tinha que arrumar aquilo tudo depois de trabalhar o dia inteiro. Mas meus filhos gostavam daquela festa e quando eles ficaram sem essa festa e perceberam que não tinha o pai presente mais a coisa começou a ficar feia. Aí eles começaram a adoecer. Quando eles começaram a adoecer eu comecei a ficar sem saber o que fazer. Meu filho teve depressão com 5 anos e a minha filha teve pneumonia e derrame preoral com 3 anos. Tudo é provido de tristeza. A tristeza adoeceu meus filhos. A saudade do pai adoeceu meus filhos. E eu não podia ligar para ele porque uma vez eu liguei para ele para o pai dos meus filhos para contar que as crianças estavam doentes ele ligou para minha filha brigando com ela dizendo para ela que ela estava fingindo que estava doente só para chamar a atenção dele. E aí ela ficava pior ainda eu parei de avisar e arquei com tudo sozinha. Só que eu trabalhava e não podia mais trabalhar porque meus filhos estavam doentes e a coisa foi ficando séria. A coisa foi ficando séria e eles ficaram mais piores de saúde. Um dia minha filha ficou com uma febre muito alta e aí ela começou a delirar. Eu peguei o dinheiro que eu tinha em casa levei em uma clínica na frente da minha casa e quando eu cheguei lá a médica falou interna agora porque sua filha está muito mal. Eu falei eu sinto muito mas eu não posso internar aqui porque eu não tenho dinheiro para pagar isso aqui. Ela falou então corre para o hospital público. Eu falei não vou fazer isso porque se eu deixar minha filha no hospital pouco abandonada ela vai morrer porque ela está assim de tristeza ela está doente por abandono se eu abandonar também não tem médico que cura minha filha. Ela falou para mim fica com ela explica no hospital e fica com ela eu falei não posso fazer isso também porque meu filho está sozinho com depressão em casa com cinco anos minha família morava no interior eles tinham sido contra meu casamento ele só estava esperando a história acabar para botar o dedo no meu nariz e dizer não falei? Eu falei isso eu não vou ouvir eu escolhi assumir e as crianças quis assumir o erro não contei para ninguém fiquei quietinha sozinha no Rio de Janeiro longe de todo mundo com duas crianças doentes e aí eu pedi para a médica por favor escreve para mim tudo o que faz no hospital que eu vou fazer dentro de casa e ela falou assim você não vai conseguir não vai porque no hospital tem enfermeiro de manhã de tarde de noite e se você cochilar a sua filha vai ter uma convulsão quando você acordar ela está morta eu falei doutora a senhora não me conhece por favor escreve o que tem que fazer porque eu vou tratar dos dois filhos em casa e eu só vou dormir o dia que a minha filha estiver fora de perigo com muito contragosto ela fez aquilo tudo me fez assinar um termo de responsabilidade porque ela dizia que eu ia matar a minha filha eu assinei falei eu assino o documento que a senhora quiser que eu assine em troca da prescrição do que faz no hospital ele veio pra casa e eu fiz o que eu falei eu só dormi quando a febre cedeu só que levou três dias três dias o remédio não fazia efeito por nada desse mundo eu dava banho de água gelada numa banheira cheia de gelo numa garotinha de três anos batendo o queixo e não gritava ela só chorava e eu chorava mais do que ela se ela estremeasse e gritasse pra mim era mais fácil mas ela não fazia isso e o meu filho chorando e gritando entrando de baixo da mesa falando que ninguém dava nada pra ele foi uma loucura minha porta ficou trancada três dias eu fiquei lá dentro sem ninguém saber que a gente tava ali gente foi um horror o que eu passei foi tem gente que fala que não existe o fundo do poço existe porque eu coloquei o pé lá dentro lá no fundo não tinha nada pior do que aquilo eu sei que no terceiro dia a febre cedeu uma hora da manhã eu botei a mão e não tinha mais pele me deu uma liga muito grande eu falei agora vou dormir botei o relógio pra despertar de duas em duas horas deitei quando eu fechei os olhos eu vi o que era loucura na minha mente tinha tanto barulho passavam tantas imagens que eu falei tô enlouquecendo o que que é isso que tá acontecendo não conseguia dormir eu não tinha mais força física eu tava com uma fraqueza física absurda uma fraqueza emocional que não tinha mais tamanho eu tava com um tri era um fio só que me ligava a realidade e quando eu senti que eu tava enlouquecendo eu fiquei mais desesperada ainda porque eu olhava pros meus filhos e olhava pra eles e falava assim eu vou morrer ou vou enlouquecer dá no mesmo e eles vão ficar aqui ninguém vai saber o que que tá acontecendo com eles aquilo foi aumentando a loucura aumentando até que eu comecei a ouvir na minha mente uma contagem regressiva uma voz muito lítida começou a dizer da X9 8 7 e eu sabia que aquilo ali era a contagem da minha mente pro fim se era minha mente ou outra coisa eu não sei isso aqui é o sinal do fim quando aquilo começou a contar e chegar mais perto do 1 meu desespero aumentava quanto mais perto chegava mais aumentava o pavor quando chegou no 1 eu falei acabou quando eu disse acabou a minha visão voltou pra janela não entendi porque na hora mas eu olhei pra janela quando eu olhei pra janela eu vi o céu quando eu vi o céu eu associei céu a Deus e aí eu lembrei de tudo que me falaram sobre Jesus um dia a palavra não volta vazia não importa se quem você está falando não crê em nada fala porque um dia quando o coração dessa pessoa estiver quebrantado ela vai ouvir e muitas vezes o coração só ouve a palavra de Deus quando realmente está sofrendo muito porque aí ele deixa de ser arrogante ele deixa de ser pretencioso prepotente de ser duro nessa hora a palavra entra e cai como semente é só no fértil quando eu associei céu a Deus eu falei assim e se ele for real e se não for a força cósmica que eu pensei que fosse que todo o caminho leva a ele se ele for mesmo aquele Deus Pai que protege que cuida que guarda que está presente que conhece a minha vida se for estou salvo pulei da cama ajoelhei debaixo da janela e comecei a falar com Deus eu falei Deus olha eu não creio em ti não mas se o senhor me mostrar que o senhor é real eu vou crer e olha se eu acreditar eu vou te seguir para o resto da minha vida e você é uma filha fiel se eu souber que o senhor é de verdade o senhor vai ter aqui uma filha que vai rasgar os projetos eu tinha muitos sonhos e eu não queria primão dos meus sonhos para seguir a Deus de jeito nenhum eu falei eu rasgo todos e eu vou seguir os teus sonhos os teus projetos vou sonhar os sonhos que vem lá do seu coração eu só quero saber se é real eu só quero saber se isso é de verdade porque se for o senhor vai ter uma filha aqui ó disponível fiel gente eu não vi nada porque se eu visse um anjo eu morria eu infartava na hora se Deus mandasse um anjo ali era o meu filho de qualquer jeito meu coração não ia aguentar não mas eu senti a presença do Espírito Santo entrando por aquela janela gente sabe a paz que excede todo o entendimento que diz na Bíblia eu senti aquela paz foi algo tão incrível e maravilhoso foi uma alegria que inundou a minha vida num estado tão grande que eu pensei o seguinte gente tem muita gente usando droga para conseguir um êxtase não tem êxtase mais fantástico maravilhoso do que esse com alegria sobrenatural aquela fraqueza se transformou em força eu estava forte de novo o fim da linha parecia que tinha aberto tinha um monte de caminho na minha frente eu olhava para os meus filhos eu já via meus filhos curados foi uma coisa foi sobrenatural sobrenatural eu gostava do sobrenatural Deus me fez fez presente com o sobrenatural me deu aquilo que eu acreditava foi fantástico eu fiquei tão extasiada com aquilo ali que eu comecei a falar com Deus e aí quando a presença de Deus invade o coração da gente e o coração da gente se quebranta a gente pede perdão e eu comecei a pedir perdão por tantas vezes que ele falou comigo e eu fechei os olhos eu disse não eu queria uma coisa muito especial e nada era especial tanto quanto Deus era e eu fechei os olhos para aquilo que mais importava a minha vida passou na minha mente como um filme e eu comecei a perceber quantos livramentos Deus tinha me dado no decorrer de toda a minha história e eu não estava vendo que era ele e eu fiquei maravilhada com o amor que ele tem porque ele não me cobrou todas as pessoas que ele mandou falar dele ele não me cobrou todas aquelas oportunidades que eu tive de me render aos pais dele ele não me cobrou nada ele estava ali o tempo todo perto de mim só esperando eu falar pai e ele está presente e ele se mostrou presente de uma forma tão linda tão maravilhosa que eu fiquei mais de uma hora encantada com a presença de Deus e falando com ele depois de uma hora na presença de Deus depois de sentir aquela maravilha depois de entender que todas as filosofias e as crenças que eu acreditava antes não valeram de coisa alguma para me sustentar naquele momento tudo que eu acreditava os títulos que eu tinha conseguido aquelas coisas que eu aprendi com tantos intelectuais não valeram de nada sabe por quê? porque na hora da angústia o socorro vem do alto o socorro vem de Deus é de lá que vem a resposta que a gente precisa a alegria do coração na hora da dor vem de Jesus não vem de saber nenhum aqui debaixo e eu sei que eu fiquei uma hora na presença de Deus e depois que passou uma hora mais ou menos eu comecei a pensar eu falei assim eu sou descrente eu estou aqui envolvida com essa emoção amanhã quando o dia clarear eu vou duvidar de tudo isso eu vou encontrar tantos argumentos para essa história aqui eu vou achar que isso foi crise emocional é O que é isso? Eu acordei de manhã com o telefone tocando Porque já eram 9 horas da manhã Eu acordava às 5, 6 horas e dormia até as 9 E acordei porque o telefone tocou Quando eu peguei no telefone, uma voz animada do outro lado Elisabeth, minha querida, tudo bem? Aqui é Rosângela, lembra de mim? Eu sentei no chão e perguntei de novo Porque eu queria ouvir aquela voz outra vez Eu falei, quem mesmo? A Rosângela, a gente se falou há 6 meses atrás Eu estava louco para chegar no meu trabalho Porque na minha casa não tinha telefone E ela falava atropelando, nervosa, ansiosa Na minha casa não tinha telefone E eu queria chegar no meu escritório rapidinho Porque eu sonhei A noite inteira E durante a noite, Deus estava dizendo para mim Que você estava de joelho Na janela do seu quarto pedindo socorro Eu posso ir orar com você? Deus respondeu do jeitinho que eu queria Foi tão forte Que nunca mais Teoria nenhuma vai me separar do amor de Jesus Saber nenhum vai me convencer Que Deus não é real E aí eu comecei A procurar conhecer esse Deus A Rosângela foi na minha casa E eu Mas antes disso eu procurei uma igreja Porque eu queria conhecer esse Jesus Que eu tinha se apresentado para mim Direto na minha casa E comecei a ler a Bíblia Gente, eu me encantei com a Bíblia Só que eu vi esse livro aqui Não como um livro de história Eu vi isso aqui como uma coisa viva Aí eu me encantava com o Abraão E falava para Deus Eu quero a fé de Abraão Gente, cuidado com o que pede para Deus Porque pediu ele dar Mas para ele dar Algumas coisas tem que acontecer A gente paga um preço muito alto Não é? Mas vale a pena pagar o preço Porque o que você recebe é encantador E eu queria a fé de Abraão Falava aqui Deus proverá E eu acreditava Deus é prover Não é? A tua graça me basta E eu falava Deus, eu quero isso Eu quero viver na graça Não é? Busca o reino de Deus em primeiro lugar E todas as coisas serão publicitárias Eu quero isso Eu quero aprender isso aí Não é? Eu quero viver em primeiro lugar Para o reino de Deus Tudo eu queria Primeiro amor fantástico Devia durar para sempre Não é? E eu queria tudo aquilo E Deus começou a me dar experiências A Rosângela chegou na minha casa Orou por mim E falou assim Elisabeth Você vai ter um momento na sua vida Que Deus está me falando aqui Onde você vai ter a oportunidade De colocar a mão na cabeça De um filho seu Quando ele estiver doente Isso não vai levar muito tempo não Vai acontecer em breve Não tem Tá Falei Tudo bem Ela ouvi Foi embora Dias depois Eu fui para Itaperuna Com os meus filhos À noite Viajando No meio da serra de Teresópolis O meu filho Estava com 5 anos A temperatura dele Começou a subir do nada De repente De repente o menino Estava com 40 graus de fé De um minuto para o outro Eu olhei em volta Todo mundo dormindo Só o motorista Ainda bem Porque eu já viajei E o motorista dormiu E eu tive que acordar ele Aquele estava acordado Mas ninguém mais acordado Eu olhava em volta Todo mundo dormindo Um breu danado lá de fora Nenhuma cidade por perto Falei O que eu vou fazer? De repente A voz da Rosângela Na minha mente Que ela tinha falado Eu falei assim Deus quer me dar experiência Vai ser agora Tenho a mão na cabeça Do meu filho E falei assim Deus eu acredito Eu creio Então só pode curar Porque eu creio Eu sabia que Deus fazia Pela fé E eu falei assim Eu creio Pode curar meu filho Eu comecei a orar por ele Do mesmo jeito Que a fé que subiu Ela desceu Gente Deus não estava me dando O dono da cura não Ele estava me dando O dono da fé Era o dono da fé Que eu tinha pedido Deus estava me dando Experiência para crer E eu comecei a ficar Encantada com a história De crer Como Deus age Quando a gente crê E eu queria crer Cada vez mais E comecei a buscar Cada vez mais Olha Um dia A Rosângela Depois foi na minha casa De novo Pela segunda vez E ela falou algo E disse que Deus Estava mostrando E aquilo não aconteceu E quando não aconteceu Eu fiquei decepcionada E aí Deus falou Muito forte Dentro do meu coração Não se decepcione com ela Ela é minha filha Fui eu quem fiz isso Para que você deixe de crer nela E faça confiar só em mim E eu passei a não ser dependente Da Rosângela Passei a ser dependente Só de Deus Aí eu comecei a buscar Para que Deus falasse Para mim Direto comigo E Deus foi começando A falar comigo Eu tinha um trabalho Eu trabalhava Numa empresa japonesa Eu era representante De uma empresa Mas Quando eu comecei A conhecer Deus Eu comecei a sentir Que aquele trabalho Não era para mim Eu tinha que fazer Uma demonstração De uns produtos Que eu carregava Uma mala enorme Aquilo acabou Com a minha coluna Minha filha quase morreu Na minha barriga Com sete meses De tão pesada Que ela quer a mala E eu comecei a sentir Que aquele trabalho Não era para mim E eu falei assim A Bíblia fala em Obedecer E eu falei Eu obedeço Nunca mais eu boto a mão Nessa mala E o tempo foi passando Eu não podia mais Fazer aquele trabalho Eu não queria botar a mão Na mala O dinheiro foi acabando Eu não tinha outro trabalho Eu não queria voltar Para a minha profissão Também ia demorar muito Para ter credibilidade E aí As coisas começaram a acabar E eu comecei a ficar Só falando Deus proverá Deus proverá Um dia eu recebi Um telefonema De uma empresa de arquitetura Elisabeta Por favor Faça um orçamento Desses produtos aqui Para mim Eu fiz o orçamento Ficava num preço altíssimo E eu tinha 50% Daquele valor Era dinheiro Para ficar 3 meses Parada de casa Sem fazer nada Mas Eu tinha que pegar na mala E eu já tinha dito Que eu não botava a mão mais E eu fiz o orçamento Dei para ela Ela falou Eu te ligo em dois dias Para dizer a resposta Se a gente aprova ou não Desligou o telefone Dois dias de guerra E agora? Como é que faz? Deixa os filhos passarem dificuldade? Ou assume o que falou com Deus? Foi 48 horas de batalha Depois de 48 horas Alguns minutos antes do telefone tocar Eu tomei minha decisão Eu falei assim O Deus que eu conheço Eu amo meus filhos Mas o Deus que eu conheço Amo a mim E aos meus filhos E ele está acima De todas as coisas E se está escrito Que ele vai prover Ele vai prover Não vou botar a mão Nessa mala e acabou Eu vou seguir aquilo Que Deus mandar E vou ficar por conta dele O telefone tocou A moça falou comigo Elisabeth está aprovado Falei Sinto muito querida Mas eu não faço demonstração Sabe que eu estou orgulhosa De falar aqui? Eu estava fazendo aquilo que tinha prometido para Deus Eu não ponho a mão nessa mala Mas eu não faço mais demonstração Ela falou Não precisa Alguém aqui já fez a demonstração Mas a gente queria comprar com você Só quero que você venha buscar o cheque E mande o pedido para a gente Isso é o fruto De obedecer e crer Eu recebi o dinheiro Sem fazer demonstração Alguém fez Que eu nem sei quem foi Deus providenciou Porque eu acreditei Porque eu amei É isso que a gente ganha Quando a gente crê e obedece E as experiências foram acontecendo Não dá para contar todas Mas um ano depois Eu voltei para o interior Meus filhos estavam muito pequenininhos Eu fui criar eles Lá em Perú Onde eu tinha nascido Gente Nunca morei na casa dos meus pais Sempre trabalhei sozinha Nunca tive ajuda Nenhuma financeiramente Lutei para caramba Fiquei 13 anos naquela cidade Construí um nome como profissional Eu era respeitada Como psicóloga Naquela cidade Fui a única pessoa Que conseguiu entrar Dentro de um hospital Que tinha lá E organizar um trabalho Que se viu de base Para muitos outros hospitais Em São Paulo E em outras partes do país 13 anos depois Deus fala para mim Larga tudo E vai embora Falou assim para Abraão, né? Eu queria a fé de Abraão Devia ter escolhido a outra pessoa Mas Deus fez o que fez com Abraão E sabe como que eu descobri Que era para sair? Um tumulto enorme Aconteceu na minha vida Tudo estava errado O consultório começou a cair Os meus filhos começaram A ter muitos problemas Com os amigos A minha família começou A criar muitos problemas Vinha problema de todos os lados Eu olhei para aquilo assim E falei Isso tem um movimento estranho Acontecendo aqui Gente Se você estiver passando Por uma crise Olha a tua crise de fora E entenda uma coisa Crise é sinal de mudança Crise é sinal de oportunidade A crise é o momento Que Deus vai usar na sua vida Para sacudir as águas Tirar você Daquela mesmice Levar você Para um lugar Muito mais alto E fazer você conhecer Força dentro de você Que você nem sabia que tinha Então cuida bem Da tua crise Encara a tua crise de frente Porque é isso que ele vai fazer E eu entendi Que Deus tinha mandado Eu mudar Eu sabia que era para cá Porque eu armava essa cidade Quando eu morava aqui antes Mas mudar como gente? Dois filhos adolescentes Tinha que botar em escola Escola cara Eu não tinha mais dinheiro Eu tinha perdido um trabalho Ele não tinha mais nada Mas eu decidi Obedecer Vim aqui para Niterói Procurar apartamento Gente Eu não tinha dinheiro Para pagar um pequeno Nem um grande Um bom Nem um ruim Divinha qual que eu escolhi? O bom Não é isso? Não podia pagar o bom Nem o ruim Eu escolhi o bom Afinal Deus Vinha que ia pagar Eu estou aí por conta dele Eu vou botar na conta de Deus É lógico Eu não desafiei Deus Porque o sonho da minha vida Era morar numa cobertura E te fez para a praia Viu? Eu vou vir aqui para contar Que eu estou morando lá Mas ainda não chegou Mas estava bom o lugar Que eu morava Porque eu amava Quando estudava aqui Estudante mora em qualquer canto Mas eu ficava encantada Com a Moreira César Porque para mim era um shopping Eu falei Eu quero morar um dia Nesse lugar aqui Arrumei um apartamento Lá na Moreira César Grandão Muito legal Peguei na imobiliária Com o apartamento Levei papelada para casa E estava escrito ali Quatro fiadores de Niterói Cada um com mais de um imóvel Tinha que ter no mínimo dois Eu não conhecia ninguém em Niterói Para poder pedir para ser fiador meu Eu peguei aquela papelada Levei para a Itaperona E comecei a pensar Eu vou embora de que jeito Eu não tenho como mudar Eu não tenho como arrumar Tudo isso aqui De que jeito que eu vou mudar Eu enrolei Deus 15 dias A imobiliária ligava para mim Elizabeth Você quer esse apartamento? Eu falei Quero Seguro é meu 15 dias depois A crise aumentou Enquanto a crise aumentou Eu falei Deus pode parar de apertar o parafuso Eu vou até amanhã Se o senhor quiser Mas olha Manda alguém para me ajudar Porque todos viraram as costas para mim Meus amigos Minha família Achava que eu tinha enlouquecido Que eu precisava de psiquiatra Gente na visão deles Eu era louca mesmo Se eu me colocar no lugar deles Eu ia me ver como louca mesmo Ninguém abandona tudo Sai com dois filhos Com uma cidade grande Sem trabalho Sem dinheiro Sem lugar para morar Isso não se faz Isso é loucura As coisas de Deus são assim Loucas Só entende Quem tem o Espírito de Deus Você não tem Às vezes até quem tem Não consegue entender Porque ninguém entendia Aliás Na época Nem o meu pastor Compreendeu Porque ele falou para mim assim Ele sabia que você tem um emprego Você tem uma fonte de renda Falei misericórdia Deus podia pelo menos Falar com o meu pastor Para poder estar enviado para mim Mas ele não falou com ele Sabe por que ele não falou com ele? Porque um dia Eu pedia a Deus assim Eu quero saber o que é A tua graça me basta E ele estava me ensinando Ninguém ia me ajudar Eu ia vir Só pela graça de Deus A gente pede E recebe 15 dias se passaram Deus apertou E eu falei Jesus manda alguém Para me ajudar Porque não tem ninguém Não posso levar esses móveis Nas costas Olha não deu 20 minutos Da minha oração de manhã Chegou uma moça Que tinha trabalhado comigo Quando meus filhos eram pequenos 8 anos que ela não ia na minha casa E ela chegou Bateu na porta Elisabeth não sei o que estava acontecendo não Minha filha Tem 8 anos que eu não te vejo Mas eu estava passando Para o outro lado da cidade Senti um negócio no coração Que tinha que te ver Falei Não precisa nem pensar Não queima o fosfato não Porque eu já sei O que você veio fazer aqui Eu preciso ir embora Para Niterói Eu preciso de ajuda Eu tenho que ter alguém Para levar comigo Para me ajudar Ela falou Não acredito Eu estava pedindo a Deus Para mandar alguém Para me tirar dessa cidade Porque eu estou desesperada aqui Estou cheia de problema Eu falei Deus é assim Mata dois coelhos Numa paulada só E economia Não é? Ele usa uma mesma situação Para salvar um monte de gente Eu falei Vai para a tua casa Pega as tuas opas Mas pega agora Gente Eu não tinha apartamento alugado Eu não tinha como sair Mandei ela correndo Para pegar agora Urgente Deu mais 20 minutos Chega um rapaz Que trabalhava lá no prédio Onde eu tinha um consultório Ele sabia que vim buscar O reciclo de condomínio Falei Ah, mas não vem mesmo Não vem Porque tem muitos anos Que eu trabalho nesse prédio E você nunca foi Na casa de ninguém Para o reciclo de condomínio Sempre vai no prédio Na sala Onde as pessoas trabalham Você vem aqui por outra coisa É o seguinte Eu preciso desarmar Esses armários aqui Levar para a Niterói Eu preciso de alguém Que faça isso para mim E é você Você pode fazer isso? Ele Posso Desnorteadinho da Silva Tinha dois empregos Dois patrões E falou que podia Depois ele ficou doido Eu não sei como é que eu vou Arcar com o que eu falei Falei Não volta atrás Que quem mudou a palavra Na tua boca foi Deus E com Deus não se brinca Aterrorizei O garoto ficou com tanto medo Que falou assim Não eu vou Também vigiei Eu o dia inteiro Falei Se só tem uma coisa Eu não sei como Que eu vou conseguir Levar essas coisas para lá Porque eu não tenho dinheiro Para mudar Ele falou assim Vai lá É uma senhora Que tem um buffet Lá em Itaperuna E tem um escritório aqui Vai lá Conversa com ela Porque ela tem um monte de caminhão De repente ela traz para você E nem coloca nada Cheguei na hora Saí Cheguei lá Conversei com ela Era amiga minha E ela falou assim Menina Eu estou fechando Para férias coletivas Ia fechar dentro de uma hora Mais uma hora Você não me encontrava mais Nas coisas de Deus Tem que ser assim Você faz na hora Senão você perde a benção Né Aí eu contei a história para ela E ela falou assim Tem um caminhão Saindo agora Quer ir? Pode ir Não precisa pagar nada Eu lembrei da oração Eu falei Deus se o Senhor quiser Eu vou até amanhã Amanhã é força de expressão Porque ninguém sai do lugar Um dia para o outro Sem saber para onde vai Mas Deus entendeu O pé para a letra Vai fazer o que? Aí eu falei Lembrei da oração Eu falei não E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto